Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui agora, estamos partindo agora para mais uma pescaria aqui agora, ficar no mangue, mostrar um pouquinho do trajeto, hoje galera, vamos fazer o teste pescando com o bambu, mais conhecido como catuá aqui na nossa região, aí você deixa nos comentários aí, como que se chama esse bambu aí, para pescar no manguezão na sua região, se vocês nunca viram a pesca de remo com bambu, aqui no canal vocês vão ver, e é muito comum as pessoas pescar mais com esse daqui do que com o remo, a única pessoa, a única parte do lugar que não pesca com isso aqui, é a nossa parte aqui de resistência, e o pessoal não costuma pescar com isso, mas eu vou fazer o teste e vou mostrar para vocês se é, se é vantajoso ou não, valeu? E a peça desde já, deixa o like, se inscreva no canal, para estar motivando a gente a criar mais conteúdos legais para vocês, valeu? Tamo junto, é nóis, fiquem com o vídeo, até nós chegar lá no lugar do barco, falou? Galera, hoje a gente já começa o vídeo assim, ó, batarrafa na água já puxando fecho, hein? Aí galera, ó, tamanho, pega o tamanho dessa queira galera, aí ó, a gente já começa assim, ó, de boas, só na queira, aí ó, já vão deixando o like aí, o começamento é tá raro essa aqui galera, a tarrafa aqui ó, nosso amigo Rabelo fez, ela é usando de rede, mas é toda reforçada, ele tá vendendo essa tarrafa, quem quiser adquirir, quem quiser comprar essa tarrafa, vou deixar o contato dele passando na sua telinha, tarrafa boa, a gente pegou o peixe grande lá no Goela, tem mais de 600 malhas de roda galera, então 27, 28 palmos, a gente vai tá pescando no Goela, para a gente fazer a apresentação do material, ela tá a favor, vamos ver se nós acertamos um peixinho com ela daqui para frente, valeu? vamos acompanhando o vídeo aí, vamos lá galera vamos lá para mais uma descida, maré tá do jeito que nós gosta, maré baixa, vamos começar a samear aqui, daqui para baixo, vamos ver se nós conseguimos arrumar uns peixes, vamos lá malha sete vamos lá para ele ter batido um peixinho aqui galera, vamos ver girotezinha deixa o like aí, deixar ele aqui para frente vamos lá galera cantinho aqui no cafado, vamos ver garrafa do enganchada garrafa do enganchada agora vamos pegar mestre camperano pegou mais alguma coisa? pegou só esse? dois três vou pegar uma queira de quase três quilos gente faz porra só um dois 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 em cima das curimãs vamos lá gente se tivesse um ventinho seria melhor mas tá bom vai achei que tinha batido aí galera, o bambu brincou no chão vamos lá para virar o barco bom salve aí pessoal do canal geraldão pescador de flechal edinho de flechal matador de curimã retarda só os bambuzeiros olha a galera aí de flechal gente os caras aí só pesca de bambu pegando a tradição dele aí aprendendo mais um pouquinho mas aí só está faltando peixe não é não galera? está ruim de peixe? hoje está prato de birote pegamos só os três carapebas e duas saídas o Edmilson ali ele falou que ele foi pescar no alto mar o Ibama passou lá procurando o eixo o Ibama gosta dele hein lá no alto mar o cara pescar no alto mar é din da tarrafa é o negócio dele vai mar e outro vê que acha um peito lá tá tudo cansou o armador cansou tudo cansado está todo mundo morto é o caminho é o caminho da roca o carateiro já cansou também oi? oi? aí o mulher aprendeu mesmo oi? 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 é de wilde eu falo as duas aqui para o efeito corre que já bordeu mas mil e duzentos pontos mas da que eu acho dá de 10amente e não ele mas tem Tenso Então uma carapebinha vem né E aí o carapebinha A gente tem que ver Outro Fiz we were kids now we're all grown back in my hometown Fala galera, finalizando a pescaria aqui agora, vou ser sincero pra vocês galera, eu sempre quero mostrar pra vocês, o melhor momento da pescaria galera, hoje tinha bastante gente na maré, vocês poderam ver no vídeo aí, e eu achei que estaria bom de peixe hoje galera, entendeu, mas não foi o que eu esperava, hoje todos, a gente se comunicou com os outros pescadores, e eles fizeram a mesma coisa, hoje tava muito fraco, hoje eu tentei, eu sei que vocês gostam de ver o peixe galera, eu peço desculpa pra não ter pouco peixe, mas pescaria é assim galera, tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, e é assim né, a gente tenta mostrar sempre o peixe, mas hoje não foi o dia né galera, hoje foi bem devagar, acho que foi um dos dias mais fracos de peixe aqui do canal, mas a época da Kira mesmo, da Tainha, tá pra entrar agora no mês de, nesse mês que vem agora, mas na quinta-feira eu acho que a maré já melhora, vou ver me organizar, hoje é quarta-feira, quarta-feira hoje, amanhã eu acho que eu não vou vir não, dá um descanso, pra você ouvir na quinta-feira eu tá forte né, e é isso galera, vou tá mostrando o resultado pra vocês, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, comenta aí no vídeo aí sobre o bambu, se aí na região de vocês tem, e se vocês gostaram mais ou menos dos caras aí pescando de bambu, valeu, vamos acompanhar aqui agora o resultado, foi só isso aqui mesmo galera, quatro peixes, vai também pegar uma Kira bem grande galera, ó, olha, meu braço, essa dela, ó, essa aqui vale por dois peixes, dois peixes daquele ali, ó, entendeu, bem grande esse peixe aqui, ó, aí, parece que elas tão começando a ovar, peixe fresquinho, achei que tá gelado, no gelo conserva, e os outros dois virotes, ó, valeu, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal aí, tamo junto, até nóis, até o próximo vídeo, fui!